Fala pessoal, siga aqui, interessante pra vocês mais informações sobre Wild Hearts, o novo jogo da Kuei em parceria com a EA, que está prometendo ser a nova entrada com orçamento AAA ao gênero de caça. Tivemos hoje o primeiro trailer do jogo e olha que deu pra ficar bem feliz com o que eu vi ali. A ambientação do game é no Japão feudal, como os desenvolvedores já tinham falado antes. Porém, no trailer vimos também a apresentação de alguns monstros ainda sem nome, mas que claramente no trailer foi focado em 4 deles. Sendo um javali gigante, um macaco, um lobo e uma ave. Esses já tiveram até a arte oficial divulgada, né, tô deixando passar pra vocês as artes aí. E fora eles, tivemos um coelho que aparece algumas vezes no trailer, parece que vai ser aquele bichinho pequeno que fica andando pra lá e pra cá. Temos também um ratão que faz aparecer uma árvore do nada e um outro tipo de roedor que tem a cara cheia de vinhas. E também tivemos um construto gigante de pedra que me lembra muito aí um Zoramagdarus com Charishvalda, alguma coisa diferentona ali. O que deu pra notar é que todos eles têm uma espécie de simbiose por plantas, galhos e vegetação no geral. O que dá pra já ter uma ideia de que o mundo do jogo, de certa forma, é dominado pela natureza selvagem. Isso fica bem claro no trailer. E o nosso personagem, ele é um viajante do leste, que está encarregado de acabar com essas feras. E é basicamente isso. Claro, não foi falado muito da história do jogo, mas como a gente bem sabe, jogo de caça é jogo pra matar monstro, né, pra ficar prestando muita atenção em historinha. Espero que tenha uma historinha assim, porque eu gosto. Mas o que foi mostrado ali de gameplay foi bem interessante. No trailer também mostraram três tipos de armas. A boa e velha katana, né, não tem como um jogo ambientado no Japão não ter katana. Então, claro, teremos uma katana ali. E vimos também o uso do arco, que é bem interessante ali pra galera que gosta de longo alcance. E o que mais me chamou a atenção foi a terceira arma, que é o guarda-chuva. Uma pegada bem oriental que lembra até alguns animes e filmes. Aquele boa e velho guarda-chuva de madeira com lâminas nas pontas. Parece bem interessante e talvez seja bem divertido de jogar. Eu acredito que teremos mais tipos de armas e que serão reveladas aos poucos, assim como os monstros. Afinal, esse tipo de divulgação soltando as coisas de pouco em pouco é o que faz o pessoal ficar interessado no game por mais tempo. E a Capcom faz isso muito bem com Monster Hunter. E claramente a Koei vai ir nessa mesma onda, né. Querendo ou não, é um jogo de caça e claramente a Koei tá tentando pegar um pouco da fatia aí do mercado que a Capcom acabou esquentando com Monster Hunter. Foi visto também três personagens simultâneos, o que já prova que teremos multiplayer no game. Acredito que isso já era uma certeza, né. Se é pelo estilo de caça, esse Gmail multiplayer, não consigo pensar na Koei fazendo um jogo de caça ou em qualquer empresa que faça um jogo de caça que não seja multiplayer, né. Mas foi visto três jogadores ali, né. Um pouco diferente do que a gente tem no Monster Hunter, que é de quatro jogadores. E a gente não sabe se é só três ali porque tava no trailer, pode ser quatro, pode ser mais, enfim. O que foi mostrado são três jogadores, então no mínimo três players jogando junto a gente vai ter no game. E ainda em combate tivemos a apresentação de uma ferramenta de construção bem intrigante até. O personagem tem uma espécie de cubo mágico e com ele é possível criar plataformas pra evitar ataques ou até escalar e desfriar ataques de pulo. Você tem meio que um planadorzinho ali que você consegue utilizar com essa plataforma. Além dela ser usada também como armadilha de corda, bomba e até uma marreta de madeira gigante pra atordoar o monstro que a gente viu aí no trailer. Aqui eu acredito que ela vai ser aquele bom e velho gadget que geralmente temos à mão. Em Monster Hunter a gente tem a Aprendedora, em Monster Hunter Rise a gente tem o Cabo Inseto. Já em Wild Hearts a gente vai ter a ferramenta que ainda não tem nome, mas vamos lá gente, aquilo ali é um cubo mágico. Então pra mim é um cubo mágico e independente do nome que eles derem pra essa ferramenta, vai continuar sendo um cubo mágico. Não tem como discordar disso, né? O jogo tem data de lançamento prevista já pro dia 17 de fevereiro de 2023, então não tá muito longe não, né? Lembrando que a gente tá no finalzinho de setembro, começando outubro, tá logo aí fevereiro de 2023. E ainda não tem plataformas de vogados, achei que eles colocarem as plataformas, mas não colocaram nada a respeito disso. Porém, pela qualidade do trailer já dá pra pressupor que será um jogo voltado pra nova geração, né? Playstation 5 e Xbox Series, e claro, PC também. Eu não acredito que o Switch vai tancar esse jogo não, então a galera do Switch infelizmente eu acho que vai ficar de fora desse. Talvez uma versão pra Playstation 4 e Xbox One pode acontecer, mas eu acho pouco provável. A maioria das empresas hoje está voltando mesmo os lançamentos pra nova geração, que já não é tão novo assim, né? A gente já tem um bom tempo aí desses consoles novos no mercado, então acho que vai ser exclusivo aí mesmo da nova geração barra PC. De qualquer modo, o site oficial do jogo já está no ar. Lá temos informações de um trailer de gameplay que será mostrado no dia 5 de outubro, semana que vem já. Então a gente vai ter mais informação desse jogo na semana que vem. E ali possivelmente teremos mais informações sobre as plataformas do game e dos monstros mostrados, bem como mecânicas e armas, né? Caso eu tenha mais novas armas ou novas mecânicas, eles vão divulgar nesse próximo trailer e vão atualizando o site. E eu gostei muito do que eu vi ali. Eu tenho minhas ressalvas com a EA estrando presente no jogo, acho que todo mundo tem ressalvas, não tem como, né? EA hoje em dia não é lá a melhor referência de empresas de games, né? Então você fala de EA e você já fala, putz, ó, jogo aí que é meio estranho, meio esquisito. Porém, o que me deixa um pouco mais tranquilo é que ela não está participando do desenvolvimento do jogo, e sim somente da distribuição do jogo. Tanto que o jogo não está contando com a tag EA Games, né? Você pode ver no próprio trailer que embaixo, no finalzinho do trailer, aparece ali que o jogo é da Koei. Tem ali do lado, né, mostrando EA Originals. Que EA Originals é basicamente uma divisão da EA separada que só faz a divulgação e o marketing de alguns jogos. Lógico que ela vai pegar um pouco do dinheiro aí, né, porque ela está injetando dinheiro, mas é um acordo diferente de ela dar pitaco no jogo. Ela não dá pitaco, ela simplesmente faz a divulgação e o marketing. Então eu fico um pouco mais seguro aí com esse jogo. Pode ser que não, pode ser que de repente o jogo seja um estilo EA. Pode ser que seja, mas isso me deixa um pouco mais seguro aí. Eu vou continuar observando esse jogo porque ele parece ser bem interessante aí. Pelo menos a gameplay do Javalizão ali já me chamou bastante atenção. No mínimo vou jogá-lo, né? Pode ser que eu ame o jogo, pode ser que eu deteste o jogo, mas vou jogá-lo. E vocês, o que vocês estão achando desse game até agora? Pouca coisa, né? Tinha um trailerzinho só, mas eu acho que já dá pra ter uma noção de como vai ser o jogo. Vocês gostaram da aparência aí dos monstros que foram mostrados? E qual das três armas vocês mais gostaram? A katana, o guarda-chuva ou o arco? Deixa o opinião de vocês aí nos comentários que eu quero saber. E já deixa também aquele like pra fortalecer o vídeo. E se você quiser ficar por dentro das novidades de Wild Hearts, se inscreva e ative o sininho pra receber todas as notificações de vídeo novo aqui no canal. Semana que vem tem trailer de gameplays e vai trazer aqui pra vocês o trailer e a gente vai comentar em cima dele também. Mas é isso, valeu e até mais! E aí E aí Tchau.